O Clube da Terceira Idade O Clube da Terceira Idade O Clube da Terceira Idade O ano inteiro já agendado com ele Agora o pessoal gosta de dançar aqui também, né? Com certeza, é uma terapia, né? Para a terceira idade Aqui no Clube da Terceira Idade Viva a Vida Primeira Dama também Voltando aí as atividades aqui Do Clube da Terceira Idade Wanda, e a parceria da assistência continua? Ah, continua como sempre Aí eu fui para... Todo ano eu vou na Madre Paulina, né? Sem pago com promessa E como esse ano foi um ano muito abençoado Esse ano que passou para a gente E aí eu resolvi trazer uma lembrancinha para elas também Benzida e trouxe agora para elas Todas as quinta-feiras o encontro que continua E a presença aí da Primeira Dama também É, uma coisa que eu gosto de fazer Às vezes nem toda quinta eu venho Mas quando tem chance eu venho Fugir de uma reuniãozinha agora lá e vir para cá E mais para trazer essa lembrancinha para eles também Rádio Tucunaré .com.br